Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, cenário novo agora para os vídeos, acho que vai ficar bem legal começar 2024 daquele jeito e não só o cenário, vamos fazer um unboxing do Poco X6, para adiantar, esse smartphone promete ser um dos melhores de 2024, pessoal, vocês não tem noção, processador Snapdragon 7S geração 2, nem lembrava, tela, meu, tá do jeito que a gente gosta, lembrando Poco X3, Poco F, meu, vocês não tem noção, e agora o cenário novo, né, tá acostumado com aquele cenário ali, né, que tá bem longe, tá bem longe, a vez tá bagunçado, não dá pra ver, essa câmera tem um zoom bem forte, mas enfim, esse daqui é o cenário novo, espero que vocês tenham gostado e vamos tirar da caixa aqui o Poco X6, pessoal, vocês não tem noção o quanto esse celular promete, porque primeira coisa, ele já tem aqui no Brasil algumas unidades, mas não tá muito barato, então quem quiser já pode comprar, porém, ainda tá caro, mas lá fora, olha só quando ele custa, tipo 1.200, 1.300, o que é sensacional, imagina ele custar no Brasil 1.500, meu, isso aqui vai bombar demais, enfim, como vocês podem ver, esse modelo eu comprei no Mercado Livre, que era o único lugar disponível por enquanto, e como eu falei, não tá barato, e chegou muito rápido, muito rápido, mas ele vai ser um dos mais baratos aqui no Brasil, com certeza, olha só a caixinha dele, ó, Poco X6, caramba, veio até um fone de brinde, legal, legal, vou deixar aqui, senão vou acabar jogando fora, né, bom, vou deixar aqui, e aqui está o bichão, ó, 5G, Poco X6, pessoal, ele tem tudo de bom, ele tem o processador que a gente gosta, a tela que a gente gosta, a câmera que a gente gosta, junto com a bateria, a velocidade de carregar, tipo, tá muito, muito completo, meu, olha isso, aqui embaixo, eu ainda peguei a versão com 8 de RAM e 256, 256, na verdade, agora a gente não tem mais versão com 128, o que é bom, porque o mínimo agora é 256, tem que ser assim, Xiaomi, é, 256 para cima, isso é sensacional, porém, não dá para colocar cartão de memória, mas, poxa, 256 GB já é muita coisa, e eu peguei a cor aqui, ó, branco, agora a gente tem o branco, e já clica no gostei aí, porque, nos próximos dias, a gente vai fazer o unboxing do Poco X6 Pro, a gente já está com ele também, depois eu trago o unboxing para vocês, bom, vamos abrir aqui, está lacradinho, ó, zeradinho, bonitão, então, ó, vamos tirar aqui do plastiquinho, zerado, estou ansioso, o design parece estar bem mais bonito, né, muita gente reclamava do nome Poco Grande nos modelos anteriores, e a Xiaomi foi diminuindo a cada modelo, isso é muito bom para a gente, ó, vamos tirar aqui, vamos lá, ó, aqui a caixinha, ó, calma, calma, está ansioso, quer sair, ó, pessoal, aí aqui, ó, vem a nossa chavinha, e aquele unboxing que a gente gosta, né, ó, manuais, manuais, ó, aqui sobre o celular, e vem aqui uma capinha, ó, diferente, vem a capinha preta dessa vez, né, geralmente vem aquela transparente, que é bom, muito bom vir, só que com o tempo ela vai amarelando, e aqui, ó, minha capinha toda preta, ó, diferente, e aqui vem aqui, ó, design by Poco, muito legal, ó, e aí dá para ver que tem entrada para fone de ouvido, olha só onde ficam os botões aqui, é, com relevo, né, para ficar fácil o toque, calma, 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 meu, esse celular está lindo, lindo demais, aqui na caixa, olha isso, meu, vocês não têm noção, carregador de 67 watts, ou seja, o mesmo carregador que a gente tem no Poco F5, a gente tem aqui, não existe, no Brasil, ó, se você pegar um iPhone 15 Pro, se você pegar o S23 Ultra, não carrega com a velocidade que esse carregador aqui consegue, para vocês terem uma ideia, esse carregador de 67 watts, dá para você carregar um notebook, tipo, o seu notebook, se ele tiver USB-C, você provavelmente consegue carregar com um carregador desse, só pôr o cabo e pronto, porque essa é a velocidade, então, imagina que ele vai carregar essa bateria aqui em 40 minutos, então, meu, sensacional, e vem o nosso cabo aqui, USB-C na caixa também, meu, muito, muito legal, olha só, cabinho USB-C, então, vou tirar tudo da mesa aqui, ó, por aqui do lado, para a gente já ir para o que interessa, que é o smartphone, vou até deixar a caixa dele em algum lado aqui para vocês, Bom, vamos lá, ver agora o smartphone, primeira coisa, ele está só pegando aqui, eu não ia nem falar do design, da pegada, mas, aparentemente, está bem fino e bem legal, bem legal mesmo, ó, processador exemplo, é o 7S geração 2, sensacional, faz mais de 600 mil pontos no Antutu Benchmark, o que é um desempenho acima da média, melhor que o Galaxy A54, o A34, então, está muito bom, a gente tem aqui uma tela de 120 Hz, é uma tela que eles chamam de Crystal Res, 120 Hz, Flow AMOLED, uma tela sensacional do que a gente gosta, câmera tripla de 64 MP, o principal, tem estabilização, 67 watts para o carregador, bateria 5100 mAh, está um pouquinho maior do que as outras baterias, isso é legal, mas, vamos ao que interessa, ao que vocês querem ver, meu, você está maluco, que celular bonito, pessoal, ó, quem achar bonito, clica no gostei, quem não achar também, mas, ó, clica no gostei, se inscreve aí, que eu vou configurar ele e já vou mostrar para vocês o novo Poco X6, E aí, pessoal, gostaram ou não do Poco X6? Cara, que celular lindo, olha essa tela com esse papel de parede aqui, meu, está maravilhoso, realmente está muito, muito bonito, ó, eu já liguei ele, e assim, vamos dar uma passada no design e já volto a mostrar mais coisas dele, mas, ó, olha que sensacional, ele tem aquela, ele tem uma textura aqui atrás, como se fosse um mármore, um negócio, meu, está lindo, lindo, esse branco aqui está sensacional, encantador mesmo, as câmeras aqui estão um módulo grande, diferente, muito bonito mesmo, ó, o nome Poco do que era, olha o que era antes, né, escrito Poco na traseira do celular inteiro, agora para o que ficou, a lateral dele é toda branca e parece que é um alumínio, né, aqui atrás parece que é um plástico e aqui é um alumínio, então isso é muito legal porque fica resistente e lindo, ó, infravermelho, alto-falante estéreo, ó, alto-falante estéreo, USB-C, entrada para a frente de ouvido, meu, completasso, mas você fala assim, Lucas, aqui da lateral, botão power, o leitor, é o leitor digital? Não, o leitor digital está aqui, ó, na tela, funcionando perfeitamente e quando eu pego o celular, uma configuração que eu faço isso aqui, ó, vai em configurações, vou aqui em tela inicial, aí eu vou aqui, ó, em botões e coloco gestos, né, eu não gosto de ficar com os botões, eu acho mais prático e todo celular que eu uso é assim, então, para voltar eu já uso, só navego por aqui, outra coisa é ativar a tela sempre ativa, ó, vai lá, ativa aqui, ó, escolhe uma tela que você goste, né, vou pegar aqui o astronauta, vai, você pode colocar uma foto sua, o que é isso? Quando você bloquear o celular, ó, se eu der um toque, ele acende só a parte da tela, então não está gastando bateria porque a gente tem uma tela AMOLED, e já falando em tela, essa daqui é uma tela de 120 Hz de taxa de atualização, ou seja, uma das melhores telas que você poderia ter no celular, você tem nesse cara aqui, ó, vou colocar aqui, ó, até 120 Hz de taxa de atualização, que é sensacional, uma tela extremamente fluida, isso aqui é muito bom, com cores maravilhosas, meu, que tela linda, para você jogar, assistir, consumir mídia, não perde nada de uma tela de um celular que custa 3 mil, 4 mil reais, essa tela também é maravilhosa, e vocês estão vendo, só o que eu estou falando, vocês estão vendo uma tela extremamente prima, e vocês falam assim, poxa, Lucas, o celular é lindo, é maravilhoso, é potente, eu nem mostrei ainda, mas ele é muito potente, quero comprar, como que eu faço? Tem link na descrição de onde eu comprei, ainda não está no melhor preço, provavelmente daqui a alguns meses ele vai chegar a custar 1.800, 1.900, até menos, a ideia é que ele custe ainda menos do que isso, vocês falam, Lucas, eu quero saber quando ele está nesse preço, entra no Tuco ofertas, o link está na descrição, a gente notifica você no seu celular, eu vou enviar uma mensagem para você, assim que esse celular aqui ficar barato, então, meu, você compra quando tiver o melhor preço possível, o que a gente manda para você, isso é muito legal, beleza, está super completo mesmo, meu, a Xiaomi está de parabéns, eu vou aumentar o tempo do brilho aqui, eu já usei ele há um tempinho aqui, já instalei alguns jogos, mas eu vou aqui, tela sempre ativa, vou colocar para desligar após 10 minutos, então beleza, essa tela aqui maravilhosa, 120 Hz, eu já instalei o que? Coffee Duty, já dei uma jogadinha para a gente testar e testar esse processador, que é o Snapdragon 7S geração 2, sensacional, processador extremamente potente, a gente tem o Game Turbo aqui do lado, dá para a gente gravar a tela, silenciar notificações, alterar a voz enquanto joga, dá para fazer muita coisa, e esse processador está super otimizado, com 8 GB de RAM é o suficiente para você rodar qualquer jogo e aplicativo com muita tranquilidade, meu, imagina, rodar seus jogos e aplicativos sem sentir a cabeça, com travamento, com nada, e, meu, se você puder pagar R$1.600 nesse celular, é incrível, não falta nada, ele tem 5G, tem NFC para você fazer pagamentos para aproximação, né, isso por conta desse processador que a gente tem aqui, então está super, super completo, ó, vamos iniciar uma partida aqui, e eu vou até mostrar aqui, vou colocar o áudio para vocês verem, se você tivesse feito uma música, um filme, alguma coisa, você está falando estéreo, né, o áudio sai desse lado e desse aqui, ó, por exemplo, ó, está saindo o áudio aqui, e se eu tampar, ele continua do outro lado, então esse áudio 360, meu, sensacional, e olha só, eu estou encantado com a traseira do celular aqui, como ele está bonitão, ó, entrou aqui na partida, vamos jogar aqui, meu, sensacional, é liso demais, não tenho o que dizer, né, o que reclamar desse celular aqui, parece que eu estou logiando até demais, mas realmente, se ele ficar num preço bom, vai ser sucesso, igual era o Poco X3, não tinha como você colocar defeito, porque pelo preço dele, ele era melhor do que todos os celulares, então, tipo, não tenho o que reclamar, mas será que dá para acertar a varada? Ó, dá, caramba, tacar um aviãozinho aqui em alguém, aqui, ó, opa, amigão, tchau, obrigado, ó, ó, meu, sensacional, se a gente sair do jogo, ó, mexer no celular, responder o WhatsApp, responder quem você precisa, voltar, está aqui, ó, esperando, extremamente rápido, meu, isso aqui é sensacional, isso aqui é sensacional, e você poder gravar a tela, tudo, realmente muito legal, então você tem uma das melhores telas, os melhores áudios, você também tem um dos melhores desempenhos, faz mais de 600 mil pontos no outro benchmark, o que falta? Câmeras boas, mas antes de falar das câmeras, vou deixar ela por último, você vai clicar no gostei aí, você também, se inscrever no canal se você não clicou ainda, e a bateria, são 5.000 mAh, 5.100, que vai durar o dia inteiro de boa, ou até mais de um dia, e carrega com 67 watts, como eu falei para vocês, para vocês terem uma ideia, o S23 Ultra carrega com 45, então, tipo, ele carrega mais rápido, em mais ou menos 44 minutos, você tem sua bateria em 100%, isso é realmente fora do comum, e já vem na caixa, ah, inclusive, a capinha dele, que não dá nem vontade de usar, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó, caramba, nem parece que você não, meu, que capinha legal, você não vê a cor dele, realmente, se você enjoar do branco, põe a capinha, já tem realmente outro celular, olha só, muito legal, muito legal mesmo, então você está bem completo, tem 5G, como eu falei, NFC, ele vem esse aplicativo, ó, chamado Carteira, aí você cadastra o seu cartão aqui, para você fazer pagamentos por aproximação, então é só você chegar na maquininha e aproximar o seu celular, ó, vou esperar abrir, ó, aqui você cadastra o seu cartão, e já era, isso aqui é muito legal e muito prático, ele só não é a prova d'água, de resto, ele tem tudo, e é muito bonito também, e como eu falei para vocês, as câmeras, sensor principal de 64 megapixels, eu já tirei uma foto aqui dentro para vocês, mas vocês vão ver mais fotos e vídeos que eu fiz com ele, então olha aí as fotos do Poco X6, a câmera principal de 64 megapixels, que realmente é diferenciada, e agora ele grava em 4K, né, a câmera traseira grava em 4K, tem a lente grande-angular junto com a lente macro de 8, com sensor da Sony, e a lente modo retrato de 2, e a câmera frontal tem 16 megapixels, pessoal, eu quero que vocês comentem dessas fotos, o que vocês acharam, e olha o vídeo que eu fiz com ele também. Pessoal, essa é a câmera frontal do Poco X6 5G, e está chovendo, mas vou dar uma molhadinha nele, que eu acho que ele aguenta, porque, ó, está chovendo, não sei se vai aparecer em mim, mas a tela já está toda molhada, vou mudar a câmera para vocês verem, porque eu preciso testar, preciso postar esse vídeo, e eu não vou esperar a chuva parar não, então, bora lá, vou virar a câmera para vocês verem. Ó, essa é a câmera traseira, ele grava em vídeos em 4K, pessoal, ó, embaixo da árvore aqui, para tentar pegar uns detalhezinhos, cara, a câmera está bem legal, bem legal mesmo, olha só, a gente não consegue mudar para ultra-wide durante a gravação, e é isso, ó, garoinha, chuvinha, mas estamos testando. E já confere o áudio aí, comenta o que vocês acharam, e das fotos e tudo, meu, que celular bonito, está muito bom mesmo. E aí, pessoal, gostaram ou não do Poco X6 5G? Sinceramente, estou apaixonado nesse celular, e provavelmente vai ser um dos maiores sucessos de 2024. Já é, porque lá fora ele é muito barato, aqui ele é muito bom e vai ficar barato. Então, é sensacional o que a gente precisa, a gente precisa de mais do que isso não. E é fato, é fato mesmo. Você paga R$ 1.600, R$ 1.700 no celular desse, meu, você vai ter a melhor tela, melhor desempenho, 5G, NFC, câmeras boas, alto-falante estéreo, leitura digital na tela, o que falta? Nada, nada mesmo. Você tem um celular super completo, vai bagunçar a concorrência. Como eu falei, daqui a alguns dias vai ter um unboxing aqui do Poco X6 Pro. Comenta aí se achou desse aqui, se você compraria ou não o Poco X6, ainda mais essa cor que está realmente incrível. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Valeu! E é isso aí.